A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículo 5 a 17 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo o oficial disse Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado pois eu também sou subordinado e tenho soldados Sob o comando de minhas ordens e digo a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem E ordena o meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao oficial vai e seja feito como tu creste E naquela mesma hora o empregado ficou curado Entrando Jesus na casa de Pedro viu a sogra dele deitada e com febre Tocou-lhe a mão e a febre a deixou Ela se levantou e pôs-se a servi-lo Quando caiu a tarde levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades Belíssima profecia de Isaías que se realiza em Jesus Ninguém passa em vão ao seu lado O que acontece até hoje Porque acreditamos na graça de Deus Seja esta graça manifesta através de gestos físicos, curas físicas Porque Deus pode e realiza efetivamente muitos milagres Seja naquela obra mais profunda que o Senhor realiza no coração de cada um de nós Que é a transformação do coração e a conversão Hoje nós temos um homem vindo do paganismo Que apresenta o seu empregado que estava enfermo Diz a Jesus que ele não é digno de que entre na sua casa Até hoje nós rezamos assim em cada missa E vai embora apenas com a palavra de Jesus Que bom se nós também aprendermos que basta a palavra Basta a força da palavra do Senhor E esta palavra é portadora da graça E quando nós a escutamos, quando nós a praticamos Quando nós levamos a sério esta palavra As transformações acontecem em nosso coração Porque também a nosso respeito Se pode dizer que Jesus tomou sobre si as nossas dores Carregou as nossas enfermidades É palavra de vida eterna Carregou as nossas enfermidades 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 Carregou as nossas enfermidades